Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nesse momento agora, nós vamos falar sobre um assunto bem feminino, um assunto muito gostoso aqui. Estamos com a Kelly Magalhães, ela vai falar para nós a respeito dos lenços que estão em alta na coleção Primavera 2016. Kelly, tudo bom? Nossa consultora de imagens, tem estado aqui sempre, né? Brilhantando as nossas manhãs. Que bom. E o tema de hoje são os famosos lenços, não é mesmo? Exatamente. E os lenços, eles não servem só para uma coisa específica. Na verdade, eu conversando com ela aqui, descobri várias funções para os lenços. E aí, Kelly, o que você tem para nós de novidade? Bom, por mais básico que seja uma produção, se você tem um lenço, você dá um up nela. Costumamos dizer que o lenço é uma peça fundamental para que nós possamos valorizar a produção. Muito bom. Muitas pessoas têm o hábito de usar apenas no pescoço, mas na verdade, podemos usar na bolsa, na cintura, no cabelo. E ele, inclusive, na praia, que vem chegando o verão agora, serve até para nos proteger dos cabelos. Pois é, e tem gente que acha que lenço é só aquela coisa assim, né? Aí, char, tá frio, precisa pôr um lenço. Tem como usar, então, no verão, um lenço? Qual que é a nossa ideia, Isa? A nossa ideia, eu trouxe aqui para vocês verem. No verão, vamos optar por algo mais fino, uma seda. E no inverno, nós vamos optar por algo no tecido, na linha, na lã. Essa vai ser a diferença. Muito bom, você trouxe aqui também, tem a questão dos tecidos diferenciados, mas também tem a questão da estampa. Exatamente. Qual é a dica? A estampa é o seguinte, opta por uma estampa a partir do momento que você esteja com a roupa lisa. Muito bom, a gente tem alguns modelos maravilhosos aqui, né, Kelly? Exatamente. Para nos ensinar isso aí. A brilhantar amanhã. Você colocou elas já de preto com esse objetivo, para que você pudesse jogar, brincar com as cores do lenço. Exatamente, porque a minha opção hoje foi trazer os lenços com estampa. Tá, se eu quiser usar roupa mais colorida, eu vou optar então por lenços mais neutros. Exatamente. Nada impede de você usar uma roupa vermelha ou de outro tom qualquer, mas com um lenço mais clássico. Ótimo. Então nós vamos começar com o lenço aonde? Nós vamos começar por esta modelo aqui. Vamos começar pelo mais básico? Vamos. O que você acha? Não, ótimo. Para quem tem dificuldade. Bom, eu tenho aqui um lenço. Para quem não tem em casa, a gente pode comprar um pedacinho de pano que seja 40 por 40. Eu vou fazer também, pode? Pode. Deixa eu te dar um menor. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês que é possível. Esse aqui. O segredo de qualquer amarração é, nós precisamos fazer o triângulo. Corre em casa. Corre em casa aí, no quarto, pega um lenço, o pano de prato. E aqui está o segredinho. A ponta sempre precisa estar no meio para não escorregar. Dobramos. Importante. Qualquer tecido ou só no seda? Qualquer tecido. Ok. Muito fácil, gente. Se eu conseguir fazer, olha, você em casa consegue também. Fácil? Muito fácil. Então nós vamos começar pelo mais simples. Vou tirar o cabelo, por favor. Kellen, cabelo solto, preso, faz diferença aí no uso do jeito? Qualquer tecido ou só no uso do jeito, você pode usar tranquilamente. Ok. Super simples, que já muda o visual. Muito lindo mesmo. Ok? Uma outra opção seria um lenço maior. Também vamos fazer o triângulo. Sim. Vou passar aqui por trás, com licença. E nós vamos colocar na cabeça. Faz diferença a cor do cabelo em relação ao lenço? Não faz diferença. Qual que é a ideia? Nós vamos passar, passar aqui por baixo, vira por favor, vira de costa e dá um nozinho. Tá vendo aí, né, pessoal? Tá pegando aí, Isa. Bem simples. Tá assim, tá dando pra ver, olha. É um nó simples mesmo. Olha o detalhe. Essa parte nós vamos puxar e virar pra trás. Ah, que chique. Todo mundo achou que ela ia ficar naquele estilo ali, né? Assim. Ótimo. Muito bom. Esse aí eu não sabia não, viu, Kellen? Olha. Ficou lindo. E ele fica preso, não aparece em conta. Ele fica preso. Puxa o cabelo assim pra fora, só pra gente ver. Muito lindo, muito lindo. Realmente ele dá um... Dá um up. Dá um up. E ele fica diferenciado do que aquele, às vezes, que você só joga, né? Exatamente. Ao redor do pescoço, que fica caindo, às vezes, a ponta. Isso. A outra opção nossa seria com algo mais comprido. Outro dia me perguntaram se homem pode usar. Homem pode usar no inverno, mas mais neste estilo de amarração. Vamos dobrar no meio. Só dobrou ele certinho. E passamos ao redor. Ah, ok. Ok? Nós temos aqui... Vamos passar. Qual que é a ideia? Nós vamos formar aqui o número oito. Sim. Ó, torceu. Ok. De novo. Torceu. E vamos pegar a ponta. Uma ponta só. Apenas uma e deixar. Que coisa linda, gente. Gente, estou aprendendo muito aqui. Não sei você em casa, não, né? Mas eu, particularmente, nunca nem tinha visto. Muito lindo. Então, é só uma ponta que passa no meio. No meio, no número oito. Esse tipo de amarração não dá com um leve, né? Não dá com um leve. É só com um mais grosso mesmo. Mais para o inverno oeste. Agora, existem pessoas que não gostam muito do lenço no pescoço. Sim. A nossa opção seria para a bolsa. Por exemplo, nós pegamos um quadrado, fazemos o triângulo. A base, normalmente, é o triângulo. Qual que é a ideia? Na pontinha do triângulo, nós vamos dar um nó. Sempre que trabalhamos com o nó, o nó tem que ser realizado nas pontas e de um tamanho pequeno. Ok. Para não ficar aquela coisa grossa, né? Aparecendo. Olha o que nós formamos. Sim. Ok? Com esta mão, eu vou colocar aqui dentro e passar por baixo. Ótimo. E vou buscar a outra pontinha. Sim. Para o lado de cá, onde eu estava. Então, você busca a ponta e volta com ela para o outro lado. As duas pontas estão comigo. Eu vou, mais uma vez, formar o número oito. Porém, duas vezes. Uma. Com as pontinhas soltas, você faz essa pontinha. Sim. A partir do momento que eu formei o número oito, esta mão que está acima vai voltar internamente. Meu Jesus, esse aí você tinha que anotar no caderninho. Esse aí é difícil. E nós vamos puxando até formar uma flor. Nossa, que lindo. E podemos colocar aqui. Nossa, esse de fato, não sei se aí dá para ver vocês em casa, mas formou uma flor mesmo, né? Forma. Isa, é fácil. É, tem que treinar também, né? Exatamente. Então... Ó. Sim. E dá uma diferença. Ah, tinha que dar uma desfilada com essa bolsa aí. Está tão lindo esse look. A gente está falando de bolsa, mas eu vi que você também tem uma amarração aí mais despojada, que também é possível. Exatamente. Então aí fica a experiência. A minha é super simples. Aham. A minha é um pedaço de pano. Sim. De um metro e vinte por sessenta. Onde eu apenas realizei um aço. Passou e fez um aço. Muito bom. Ô, Kellen, e para cabelos? Para cabelos, nós temos agora, para o verão, para proteger do sol, temos várias opções. Uma delas... Elogiar as estampas aqui, que estão lindas. Eu ia até saber de você. O ideal é você ir à procura de lenços ou nós podemos ir em lojas e talvez comprar o tecido? Olha, fica na opção do telespectador mesmo. Saindo na loja e comprando quarenta por quarenta, sessenta por sessenta ou até um por um, sai bem mais em conta. Entendi. Ok? Essa é a medida padrão. Exatamente. Quarenta por quarenta e sessenta por sessenta para você que talvez vai querer comprar algumas coisas diferenciadas. Esse então que a gente vai fazer agora é para... Cabelo. 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 Mesma forma. Triângulo. Uhum. Nós vamos... Puxar as pontas e vamos colocar o bico do lenço de modo que fica na frente. Vamos amarrar. Segura atrás, por favor. Vocês vão observar que vai ficar um bico na frente. Sim. Não, gente. Tem como o homem usar. Não tem que ser mostrado aqui? Eu queria que o Serginho viesse aqui fazer um desfile. Vem cá, Serginho. Vem cá, Serginho. Este bico. Olha o que nós vamos fazer. Fica aqui, Serginho, que nós vamos terminar de ver o da cabeça para a gente não perder. Nós vamos puxar. Daqui a pouco a gente vê. Ó. Vamos torcer. E aqui a gente coloca para dentro. Ó. Puxando o cabelo. Serginho tentou fazer aqui em mim, gente. Vê se vocês acham que deu certo. Serginho. Acho melhor ele não ser consultor de imagem. É melhor você continuar como apresentador do De Tudo Um Pouco. Ficou legal, assim. É, tem uma ideia. É uma ideia, Serginho. Olha só. Depende, depende para quê, né? Ô, gente, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos fazer as coisas sérias do programa, gente. Fica aqui, Serginho. Espera aí que isso não vai desfilar. Não. Vocês conseguiram visualizar? A ponta ficou. Ela deu o nó, não é isso? Exatamente. A ponta ficou. Deu o nó na frente. A ponta fica. E nós embutimos a ponta para dentro. Olha sempre na frente do espelho para poder ver, acertar direitinho o nó. Sim. Muito bom. Qualquer idade, qualquer tipo de pessoa, senhoras, jovens. Para proteger do sol, o cabelo do sol, pode. Está valendo. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Serginho fugiu, tá, gente? Não vai ter desfile hoje, não. Fica para outro dia. O que mais que a gente tem aqui de novidade, Kellen? Vamos ver essa aqui. Para a gente encerrar. Para encerrar. O que a gente pode fazer aí? Bom. Para quem pensa que o lenço vale apenas para a cabeça, pescoço, cinto, nós podemos usar de outras formas. Esse também é um retangular, aonde dobrei no meio. Uhum. Vou juntar as pontinhas. Sim. Ah, deixa só uma pergunta aqui. Para o cinto, o tecido tem que ser retangular. O quadrado não funciona. Não, é melhor retangular. Tá, então há dica aí, gente, para não errar, tá? Então dobrou no meio. Dobrei e juntei as pontinhas. Aqui nós vamos. Abre os braços, por favor. Ah, esse aqui ficou chique demais. Fez tipo um colete, né? Exatamente, formou um coletinho. Tem gente que faz muitas amarrações assim com cangas, né, Kellen? Tem várias, inclusive vestidos, calças. Sim. Que é a parte. E atrás, vira, por favor. Fica um nozinho. Nossa, esse é lindo também, olha. Muito bom. Eu queria até ressaltar aqui, porque a Kellen fez um detalhe que eu achei muito lindo, principalmente para nós mulheres, que temos essa preocupação, às vezes, com decote, não é mesmo? Então aqui, por exemplo, olha, a roupa era toda pretinha e a Kellen buscou um lenço preto e fez uma passada, né? Também trouxe uma elegância para a roupa e também previniu um pouco, né, da entrada do seio. Então, assim, ficou um look super bacana. E eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador. A gente já falou um pouco sobre isso, mas que você pudesse, assim, falar de forma mais clara, né, para a pessoa que está assistindo. Ela perguntou assim, como usar um lenço estampado com uma blusa também estampada? Para usar o lenço estampado com a blusa estampada, o fundamental é você buscar a cor de fundo. Por exemplo, Isa hoje está com uma camisa vermelha e azul. Que tal um composê com um lenço estampado? Busca algo com vermelho, detalhe azul. Ou do contrário, você vai nas estampas clássicas, que é o poá, a listra, que vai funcionar super bem. Muito bom. Mas é algo que é melhor evitar ou não? Você pode usar perfeitamente, desde que crie essa harmonia. Ok. Tem mais algum tipo de demonstração? Você trouxe um cinto aqui? Trouxe um cinto porque podemos também usar com cinto. sempre que tivermos esta linha e falar, ah, eu estou com uma blusa preta, estou sem nada para fazer, pode jogar qualquer tipo de tecido e amarrá-lo. Ah, que lindo! Com cinto. Com cinto. Você pode usar o lenço aberto ou fechado. Aqui nós temos ele fechado e podemos também abrir. Olha, esse aí ficou muito lindo. Eu queria até te fazer uma pergunta. Esse tipo de jeito de usar o lenço, ele pode ajudar também numa transparência ou até mesmo se você quiser esconder uma barriguinha, alguma coisa assim ou não. Ajuda a disfarçar. A disfarçar. A disfarçar. Muito bom. Nosso tempo já está encerrando. Tem algum tipo de novidade? Tem um cinto menorzinho aqui. Ele tem um porquê? Tem. Poderíamos usar, por exemplo, com licença, algo retangular, aonde colocaríamos na cintura. E por cima dele, colocaríamos um cinto. É, gente, vocês estão vendo aqui que é criatividade que não acaba mais, né? Muito interessante. O cinto, fazendo um composê aí com o lenço. Se o cinto é mais largo, podemos também optar por um lenço ou um tecido liso. Sim. E fica super diferente. Na altura da cintura mesmo? Pode ser na altura da cintura. Melhor do que no quadril. É a moda mesmo, a tendência. A moda, exatamente, é uma tendência. O que vale é que o lenço é um segredo e deve ter dentro do guarda-roupa de todas. Pois é, gente, que coisa boa. Não tem como te agradecer, viu, Kelly? Assim, pelas dicas, pelas instruções. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu amo isso. Eu tenho certeza que você que está aí em casa aprendeu muito também. Queremos agradecer a vocês, meninas. Obrigado por estarem aqui e nos ajudarem a aprender mais a respeito do lenço. E olha, fica a dica aí para você. Se você quiser comprar, se você quiser adquirir os lenços já prontos. Mas se você também quiser ter uma consultoria, temos Kelly em Magalhães. Exatamente. Contados, Kelly. Você pode nos seguir no Instagram, Vestoria Imagem ou Facebook. E na próxima semana o nosso site vai estar no ar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho